Cada missa celebrada é uma atualização da única missa celebrada de uma vez por todas no Calvário. Então, nós continuamos aquilo que foi feito no Calvário. Nós presentificamos sobre o altar o sacrifício de Cristo. Então, quando você sai da sua casa e vai para a igreja, o que você está indo ver? Você está indo ver Cristo cear com os apóstolos, lavar os pés dos apóstolos, instituir a Eucaristia, instituir o sacerdócio, dar o mandamento do amor. Mas você também está indo para ver Cristo ser preso, ser açoitado, ser cuspido, ser desprezado, ser crucificado. A missa é o Calvário. E depois você verá Cristo ser colocado no sepulcro e verá Cristo ressuscitar. É isso. Quando eu vou à missa, eu vou para participar, para assistir os mistérios da minha salvação. Então, algumas coisas têm que ficar muito claras na nossa cabeça. Primeira coisa, a missa, ela é a ceia do Senhor? Sim, ela é a ceia do Senhor. Mas ela não é uma refeição onde eu vou comer pão e beber vinho. Ela é uma refeição sagrada, onde eu vou não simplesmente comer, eu vou comungar. Eu vou me tornar um com Deus. Isso não é qualquer coisa. E a Eucaristia, ela não é um símbolo, ela não é um memorial no sentido de só lembrar de uma coisa do passado. A missa é uma ação no presente. Ela presentifica. Ela é um sacramento. Deus atualiza. Eu não vejo, mas Jesus está morrendo misticamente, sem dor. É um sacrifício incruento. Mas Jesus está morrendo misticamente sobre o altar. Então muitos vão dizer, ah, mas a missa é a ceia do Senhor, é uma refeição entre amigos. Sim, ela é a ceia do Senhor. Mas ela é a ceia, onde o alimento é o corpo de Cristo. A bebida é o sangue de Cristo. Não é qualquer alimento, não é qualquer bebida. É alimento e bebida para a alma. É um alimento maior do que todo alimento. Então eu não posso reduzir a missa a um encontro da comunidade. Ah, é um encontro de pessoas. Não, encontro de pessoas você faz no grupo de oração. Encontro da comunidade, você faz na reunião de pastoral. A missa, ela é o encontro da comunidade que celebra com Cristo, com o seu Senhor ressuscitado. Então, cuidado. Nós não podemos transformar a Santa Missa naquilo que ela não é, por uma má consciência daquilo que de fato ela é. E quem é que vai me dizer o que a missa é? Os documentos da igreja, o catecismo da igreja, a tradição da igreja. O Papa João Paulo II escreveu, em 2004, uma das suas últimas encíclicas foi a encíclica Eclésia de Eucaristia, 2003, 2004. O Papa publica esta encíclica, falando sobre o modo de celebrar a Eucaristia devidamente, o sentido da Eucaristia e o dever que nós, enquanto católicos, temos de conhecer os mistérios que celebramos. E o dever dos sacerdotes de celebrar bem os mistérios que são fonte de vida e salvação. Então, eu não posso reduzir a Eucaristia a um encontro da comunidade, a uma ceia. É uma ceia, mas é uma ceia sacrificial. O aspecto sacrificial e expiatório da missa são os dois aspectos fundamentais. Na missa nós temos o sacrifício, a expiação, o louvor e a adoração. São os quatro pilares para o entendimento adequado da Santa Missa. Então, nós temos o sacrifício. A missa é o sacrifício de Cristo. É o Cordeiro de Deus sendo imolado na Páscoa Definitiva. É Cristo despedaçado, crucificado, que morre por mim. Então, se eu tenho essa consciência de que a missa é sacrifício, algumas coisas não cabem na missa. Por exemplo, não cabe uma música mais alta do que a voz dos fiéis cantando. A música na liturgia, ela serve para a música e os instrumentos musicais, eles servem para acompanhar, para sustentar o canto. Um som muito alto, onde os cantores ficam parecendo que estão em um show, querendo se aparecer a todo custo, como se o coro ali da igreja ou o espaço próximo do altar fosse um palco para uma banda ficar se exibindo, isso já está totalmente contra o espírito daquilo que se celebra. Vocês conseguem imaginar, imaginar uma banda com som alto, com gente cantando, gritando, gesticulando, balançando o corpo para lá e para cá, e Cristo morrendo? Vocês conseguem imaginar isso? Jesus no Calvário, sendo crucificado em uma banda do lado, fazendo solo, música de fundo, conseguem imaginar isso? Pois é, é o que acontece na missa. É o que acontece na missa. Jesus está morrendo misticamente. Então, a música, ela deve ser um auxílio para que as pessoas rezem, se interiorizem e consigam se colocar na presença de Deus. Então, a música deve levar a isso. A preparação do altar, a ordem, a beleza, na disposição das velas, das flores, das toalhas, tudo deve realçar a presença de Cristo, neste sacrifício que é para a nossa salvação. Então, o aspecto do sacrifício, ele não pode ser deixado de lado. Existe também um aspecto expiatório. O que é expiatório? Não é de expiar, no sentido de ficar olhando as coisas pelo buraco da fechadura. É o expiar com X, de expiação. Pagar algo no lugar de alguém. Então, a missa é um sacrifício expiatório. É Cristo que morre no meu lugar. Eu que não tenho capacidade de merecer nada por mim mesmo, recebo de Cristo aquilo que eu, por mim, não poderia alcançar. Quem merece a salvação? Ninguém. Mas Jesus mereceu a salvação por nós. É um sacrifício de expiação. Então, eu devo contemplar na Santa Missa o amor de Deus por mim. Eu devo meditar na grandeza de Cristo que se dá a mim. E aí Obrigado.